Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com mais um código, isso mesmo galera, foi lançado mais um código aí, pra vocês se divertirem, tá? E, bom, vou mostrar logo aqui pra vocês. Ah, vou ter que entrar na minha outra conta, porque eu recebi esse código e eu fui testar pra ver se funcionava. Tá? Testei na minha conta principal, funcionou, então agora eu tenho que ir na minha outra conta. Lembrando galera, que se vocês quiserem fazer recarga, tá? Primeiro link na descrição, tá? Outra coisa, se vocês puderem ajudar, tá? Já vai terminar o mês e eu preciso pagar as contas e o dinheiro eu acho que não vai dar. Então, se vocês puderem me ajudar, se tornando membro do canal, isso vai ajudar demais, beleza? Beleza? E vamos lá, tá? Tô sempre trazendo vídeo aí pra vocês. Código de resgate. Código é esse aqui. Tá? É um código que eu teoricamente gostei. Tá? Aqui é o código. Então aproveitem, tá? Tá? É um código com uma invocação e ajuda, tá? Essa invocaçãozinha lá ajuda. Ah, e... Vamos lá, né? Vamos fazer as missões tudinho, porque a gente precisa fazer tudo certinho, né? Vamos lá. Ah, tenho que fazer as missões. Primeiro que eu tenho que fazer é essa aqui. Lembrando, galera, que muita gente se pergunta Ah, por que o vídeo é longo, não sei o que, isso é rápido que resolve. Então, galera, que o YouTube funciona assim, cara. Se eu fizer um vídeo de menos de oito minutos, o YouTube corta a minha perna, tá? Então o ideal é eu fazer um vídeo de dez minutos, mas se eu fizer um de oito minutos, já tá ótimo. Tá? Então eu explico rápido o que eu tenho que explicar. Se for um vídeo de código, eu já coloco aí logo no início, tipo, em menos de um minuto, em menos de um minuto, não. Em um minuto eu já tinha postado o código aí pra vocês verem, tá? E vocês já poderiam sair do vídeo, tá? Mas, eu continuo jogando, às vezes rola algumas coisas legais aí que vocês podem perder, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui a missão, né? Fazer as missões aqui, pegar aqui alguns prêmios, né? Fazer uma invocação aqui no... Fazer uma invocação no... No Shum, né? Vai que dá certo. Então eu tenho que pegar aqui as missões, fazer as fases, e eu vou estar fazendo isso agora, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Tá aí no canal, se caso vocês quiserem. Vou fazer esse daqui. Acho que é suficiente. O negócio é que o... O coisa congela muito rápido. O negócio é que aqui também é no X2, né? Aí demora um pouquinho. Prontinho, completamos aqui. Quero muito pegar esse Shum aí. Ó, peguei os prêmios aqui. Não é um evento que demora. Não, o que é isso? Apertei sem querer. Aqui eu tenho que botar um time... Novamente, vou tentar colocar um time ofensivo. Colocar aqui. Acho que eu vou colocar... Pode ser... É, pode ser tu aqui. Lembrando que não tem, tipo... Ah, uma formação que vai sempre passar. Não, não é assim que funciona. Várias formações podem dar certo, tá? Essa aqui foi só uma que deu certo. Vocês podem tentar outra aí. E a mesma que deu certo, pode ser que não dê. Por quê? Porque é tudo questão de probabilidades e tal. Então, se uma formação deu certo, você... E você lá não deu certo, é probabilidade. Mas você pode continuar tentando com essa formação que ela vai dar certo. Tá? E eu vou com esse time aqui. Vou confiar nele. Consegui derrubar. Consegui derrubar mais um. Ah, boa. Deu certo essa aqui também. Ah, o que eu não sei, galera, é se vai conseguir... Se esse vídeo... Se vai zerar, né? Se vai voltar. No último evento que teve parecido com esse, foi o da Tetsis, né? E não voltou. Esse time aqui é tenso. Esse time aqui é tenso. Eu não lembro qual foi a formação que eu usei pra passar ele. Mas eu vou tentar essa. Esse aqui foi tenso, esse time aqui. Foi esse? Não, acho que não foi esse, não. Esse aqui foi tranquilo. Ah, caraca, esqueci de avisar, galera. Eu vou estar fazendo live hoje. Ah, eu devia ter avisado no início do vídeo. Ah, esqueci. Então, provavelmente ninguém vai aparecer por lá. Mas eu vou fazer mesmo assim, tá? O link vai estar aí na descrição, tá? Se caso vocês quiserem, vão lá. Vai estar me ajudando demais. O certo seria eu colocar um de fogo aqui pra ficar legal. Não? Oxe, é tu? Talvez dê bom esse time aqui. Oh! Ah, mas o Seiya é muito apelão, irmão. Olha isso, cara. Ele já chega massacrando os caras no pisão aí. Dá uma explosão. Pega em todo mundo. Dá dano pra caramba. Ó. Aqui é o último time, né? Vou colocar esse. Ah, eu lembro que eu penei nesse aqui. Quem eu coloco pra... Pra ser forte? Acho que é tu. Eu poderia tirar ele aqui e colocar esse também. Que daria meio que certo. Mas eu... Não, vou... Não. Vou aqui. Eu confio que vai dar certo esse time. O Seiya, mano. Quando ele acerta. Olha aí. Quando ele acerta, irmão. Impressão. Eu acho que tá mais fácil esse. Rapaz, eu acho que tá mais fácil. Ou eu já me acostumei. Sei lá. Achei fácil. Ó. Liberamos aqui. Ai, caramba. Ó. Aí a gente pegou aqui. Eu já postei um vídeo sobre isso, mas... O YouTube não recomendou. Né? Então eu tô fazendo de novo. E aí a gente vai fazer as dez invocação aqui. E vamos pegar o Xun. Quer ver? Pegamos. Foi nada, irmão. Nada, nada. Memórias. Tem isso aqui, né? Já completei. Pra completar isso aqui, precisa estar na fase oito. Acho que eu consigo chegar na fase oito. Só precisa ter coragem. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Tá? Deu oito minutinhos aí. Mostrei algo útil. E é isso. Até a próxima. Tchau.